Quem não quer sorrir Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Sou teu e sou teu Nasci sozinho mesmo e se foda o amor Se foda, se foda, 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 se foda o amor Esse é o DJ, ele não dá ideia torta Esse é o DJ, ele não dá ideia torta Onde eu vim, onde eu vou Nasci sozinho mesmo que se for na rua Essa é mais uma do Cangabit Já levei porque tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Já peguei na putaria, agora não quero sair Nunca mais Nunca mais Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se for na rua Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se for na rua Esse é o DJ, ele não dá ideia à toa Esse é o DJ, ele não dá ideia à toa Passa do Pac que tá morta, Pac que tá vivo, E o 2 é pirã Posso dou, posso dou pra que tá morta, pra que tá vivo eu dou é piro Posso dou, posso dou pra que tá morta, pra que tá vivo eu dou é piro Sou teu vinho, sou teu vô Nasci sozinho mesmo que se for na rua Pode, 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 pode vir, vem cá mavinha Pode, 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 pode vir, vem cá mavinha Veikas 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 Veikasration Pode vivem Camozinha É Urugu Pra Vem Kadesh dense M Safety Merecon Veikas 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 Primeira Vem cá, xeque Vem cá, mama Pode vir, vem cá, maminha Vem cá, xeque Vem cá, xeque Vem cá, vem cá, xerequinha Vem cá, vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha Alisson C.D.S. P.P.P. P.P. P.P. Aê, o moleque é cruel Sabe o nome dele Tem batida, corodeu Vode, 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 vode Vem, vem cá, mavinha Vode, 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 vode Vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha Vem cá, xerequinha Vem cá xerequinha Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, xerequinha Vem cá, vem cá, xerequinha Tô jogando a xerequinha, ia, ia, ia Vou chamar da tua pica, ia, ia, ia Ganhar essa aluginha, ia, ia, ia Eu tô tocando a molhadinha, ia, ia, ia Pode vir, vem cá, mavinha Pode vir, vem cá, mavinha Vem cá, vem cá, xerequinha Deixa nós viver, que paz nessa vida passageira Deixa nós viver, que paz nessa vida passageira Vai ser o sigilo sem dor é perigo, eu te quero um pretinho do cabelo azul Senta pra parte o copão de cara É uma pretinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já fico boa Na nossa vida jogando pra mim Pode tirar fotinha pro Tik Tok Pode almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostrar a cara de quem te come Tô apaixonado por quem é do corre Pode postar fotinha no Tik Tok Pode almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostrar a cara de quente Pode almoçar de ladinha a minha Glock Deixa nós viver, vai Que paz nessa vida passageira Deixa nós viver, que paz nessa vida passageira Deixa nós viver, que paz nessa vida passageira Foi fofoca, cê deixa pra quem não faz as nota No parro, bigando e se que paca Fala, não passa, porque nó de novo Vai tudo lá vai ver, não diz isso Vai ligar do que não vai tá com a machia Gatona tá querendo par E ela vem quer saber minha localiza E ela vem tá na reta pra me dar De lavoura potente Faz barulho na quebrada Nós tá dando onibato Vivendo meu presente De um passado recente E ontem já fulilhado E tem que GTA nós joga avanço Pra quadrilhar num rolê de gangue Nossa, volta a pote, febeu no sangue Já tô bem Valor 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 Vai seguir desse lado Tudo em serviço de aprendizado Tudo em serviço de aprendizado Deixa nós viver, que paz nessa vida passageira Deixa nós viver, que paz nessa vida passageira Passageira Canga Beat na produção É outra parada, entendeu? É o cara da tepe É que hoje tem baile Certeza, vou tá lá Todos os caminhos te levam lá pra RDA Posta foto com as amiga Que vai tá lá pra nos trombar Que eu sei O convite desse Certeza, não vou recusar É que eu te saí Lançar pro ar Que eu te creio Foi sem maras Deu da tepe Cada, cada, cada É que eu te saí Lançar pro ar Que eu te creio Foi sem maras Deu da tepe Cada, cada Vai tá tepe Cada, cada, cada Essa É mais uma do Canga Beat Olha os sons, CDs P-P-P-Potências Canga Beat É que hoje tem baile Certeza, vou tá lá Todos os caminhos te levam lá pra RDA Posta foto com as amiga Que vai tá lá pra nos trombar Que eu sei O convite desse Certeza, não vou recusar É que eu te saí Lançar pro ar Que eu te creio Foi sem maras Deu da tepe Cada, cada É que eu te saí Lançar pro ar Que eu te creio Foi sem maras Deu da tepe Essa é mais uma do Canga Beat Foi numa festa na casa do Tio Canga E a putaria Acontecia a beça Foi numa festa na casa do Tio Canga E a putaria Acontecia a beça Era a xereca no pau E foi na xereca Era a xereca no pau E foi na xereca Era a xereca no pau E foi na xereca Era a xereca no pau E foi na xereca Era a xereca no pau E foi na xereca Era a xereca no pau E foi na xereca É um beijo em povo Pra mulher eu vou mandar sequência Do peru lá dentro Paula fora Paula 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 dentro Toda xereca tá querendo Paula fora Paula dentro Paula fora Paula dentro Paula fora Paula dentro Foi numa festa na casa do Chukanga E a putaria acontecia dessa Foi numa festa na casa do Chukanga E a putaria acontecia dessa Era a xereca no pau 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 Palo lá Palo lá dentro Palo lá dentro Palo lá dentro Palo lá dentro Eu naidezeiro achar que ele Pala fora palo lá dentro Desse jeito vai Novinha zafada quer que botar com pressão Novinha zafada quer tomar colocadão Novinha zafada quer que botar com pressão Só pra confusão Me arrasta pro teu barraco e soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Ali somos CBS, PDB, não tem justiça Isso é tomado com a cassia Alô, dona Tereza, vai Novinha safada, quer que bota com pressão Novinha safada, quer tomar colocadão Noz é mostrão, empurra aqui montão Noz é mostrão, bota só da colocadão Me arrasta pro teu barraco e soca, 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 soca com pressão Noz é mostrão, bota só, soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Falta, salta, 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 conforme à faça Calma. وسcl dominant Saca, focus, moons ptera, sopa, solta, con pressão Patina, fondo, sons ptera, sobora, solta, sobora, com pressão